A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e a Secretaria de Estado de Educação, CIE, no Estado de Minas Gerais, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, abrem concurso público que tem o objetivo de preencher 19.878 vagas e formar cadastro reserva em inúmeros cargos. Afim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha escolaridade em níveis médio, técnico e superior. Algumas oportunidades são destinadas aos candidatos que se enquadram nos critérios descritos no edital. Haverá prova objetiva com conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, direitos humanos, direitos humanos, legislação educacional, e conhecimentos específicos, e redação.